Bem-vindos ao canal Luzan, mas a saga continua, de Valentina não de qualquer outra, é nóis! Nóis! E aí, cambada, voltamos, só areia no chão. Tá tanto doido, velho, tanto doido, tô com uma sacola aqui, do tamanho do mundo, velho. Como o BR, é extraordinário essa moto, velho. Isso é louco, mano. Queria que vocês conseguissem ouvir pessoalmente o Kia aí. Quem nunca ouviu, o bagulho é muito alto, mano. Nossa Senhora! Fã do escape, hein! Você entendeu? Mas parou por quem aqui, ó? Usamos um escape, tiozão escapes, 4 em 1, sem DBkiller. DBkiller, mano, DBkiller é foda, hein! Usar DBkiller na casa do caralho, rapaz. Então não põe escapamento, porra! Quem é que vai usar essa merda aí? Partiu o negócio! E aí